Pois é, esse caso aconteceu na última terça-feira, lá na zona rural de Belém de Caissara, aqui na Paraíba. Esse homem foi atacado por um porco, né? E daí a gente vai entender melhor como é que está o estado de saúde dele, já que foi trazido aqui encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa com a médica Nathalie Queiroga, que vai trazer detalhes. Doutora, foram duas mordidas no caso, em qual região? Região da coxa, na região medial da perna esquerda. Que essa foi bem mais ampla. A primeira foi da coxa. Na hora que ele foi escapar, tentar pular a cerca, o porco agarrou, segundo o relato da esposa, agarrou com as patas e mordeu onde ele fez com que ele caísse. Chegou aqui no trauma bem torporoso, porque perdeu muito sangue, as lesões foram muito profundas, certo? Mas foi direto no bloco cirúrgico. No bloco foi feito o controle de danos, o que é isso? Não podemos fazer a correção exata das lesões, porque é uma lesão infectada, uma ferida, uma mordedura. Então, fizemos a limpeza, chamamos de limpeza mecânica, e a sutura dos planos. Iniciamos o antibiótico na terça, são dez dias, ou seja, daqui a oito dias vai fará a segunda cirurgia, que é para reconstruir as lesões. No caso, ele não corre risco de perder a perna? Não, não corre risco de perder a perna, graças a Deus, ele está em enfermaria, está consciente orientado. Vi hoje a ferida, no caso, tireu o curativo, está bem sequinho, está tudo tranquilo, graças a Deus, fechado. Está no antibiótico justamente para que não tenha infecção, para que termine de tratar, por definitivo, as lesões, que foram as lesões de três tendões. Lesionou três tendões no joelho. Obrigado.